Você aí, sabe os benefícios de você consumir uma creatina já com carboidrato? Muita gente ainda fica me perguntando Pô, Tiago, só vale a pena comprar 100% pura? É porque é com carboidrato, não vai me engordar? Mas na realidade, é o seguinte O que é que tem de problema se uma creatina tiver carboidrato? Se for uma creatina misturada com carboidrato de uma marca que não é conhecida de uma marca que não foi aprovada em laudo realmente há um grande risco de eles utilizarem como desculpa o carboidrato na hora de fazer um laudo Então, de vez de uma creatina ser 50% creatina e 50% malto acaba sendo 70% de malto para 30% de creatina E aí realmente você não vai ter os benefícios do carboidrato somado com a creatina porque basicamente você vai ter aí um malto com um acréscimozinho de creatina e não é o ideal Mas quando se trata de uma creatina tubo da Black School, como por exemplo que é uma creatina que já foi aprovada em todos os lados, inclusive na Benutri o fato dela ser 50% creatina e 50% malto vai te auxiliar justamente na absorção da creatina Lembra que o seu nutricionista ou você já deve ter visto na internet que sempre após uma refeição você deve consumir a creatina e nunca ela em jejum se ela for 100% pura Por quê? Porque o carboidrato que tem na sua refeição vai auxiliar na produção de insulina porque vai elevar o índice glicêmico e com isso o seu pâncreas vai produzir mais insulina para transportar essa creatina para dentro do músculo e a mesma coisa que acontece com a creatina turbo por ela já vir com a maltodextina pode ser uma creatina onde você pode utilizar ela em jejum não precisa de uma refeição pré-treme inclusive é 3 gramas somente para 3 gramas de creatina porção então consequentemente essas 3 gramas vão auxiliar na absorção dessas outras 3 gramas de creatina então a creatina turbo hoje é uma das creatinas mais vendidas do mercado e se tratando de creatina misturada com carboidratos essa daqui é a melhor que temos disponível no mercado na apresentação do pouch, no caso aqui o famoso almofadinha essa creatina acaba ficando com um custo-benefício excelente em 1 kg de creatina turbo você consegue comprar ela na macaco blindado por apenas 149 reais no pixel dinheiro muito barato onde você deve considerar que são 500 gramas de creatina com 500 gramas de malto que vai te auxiliar numa melhora da produção de energia no ganho de força, performance e melhora do sistema cognitivo né o e o